Fala meu povo, estamos de volta com o programa Namira, o programa que é porrada de audiência Oh, vai te ficar com medo, hein? Deixa eu dizer uma coisa pra você Todos os dias eu estou aqui enfatizando em frente a minha tela do Namira aqui Pra que você possa fazer sua denúncia no WhatsApp E olha só, através de uma denúncia lá do bairro do Crespo Nós enviamos uma equipe de reportagem Pra falar sobre o que está acontecendo ali naquela área Sabe por quê? Porque moradores denunciaram a falta de segurança existente no bairro Quem foi lá? Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, na tela do Namira O programa Namira recebeu a informação de que no Crespo a onda de violência está aterrorizando a população Principalmente na União Nós estamos nesse momento acompanhando os abnegados homens da Polícia Militar da 7ª SICOM Que estão nos dando cobertura pra que a gente possa fazer essa matéria Porque, segundo informações, as equipes de reportagem não entram aqui Porque quem manda aqui são as facções criminosas Tem pessoas de bem Tem pessoas aqui que são responsáveis Mas também tem muito membro de galera Tem muita gente aqui nociva à sociedade Tem muito bandido Tem muito traficante E a gente está entrando agora na área vermelha Uma área de risco Na entrada aqui do Crespo A gente conversou com algumas pessoas que não querem se identificar Como em todo bairro tem Gente que presta e tem gente que não presta Aqui no Crespo também tem E tem horas aqui que a coisa pega A polícia trabalha Mas tem horas aqui que o negócio não é fácil não E pra isso o programa Namir está vindo aqui Atendendo o apelo da comunidade E a 7ª SICOM atendeu o nosso apelo E já está aqui, olha Mandando os policiais Pra que garanta a segurança das pessoas aqui Não só da reunião Mas de todo o Crespo Porque vem uma operação aí Que vai intensificar a situação aqui no Crespo Não, tem duas facções que querem disputar, né Disputar o local aqui Que a venda de entorpecente aqui é muito concorrida É boa pra eles, né E a guerra geralmente está acontecendo aqui Nessa parte da feirinha Aqui é o hip-hop Que quando a polícia vem O pessoal pina pra cá Pro lado direito Aqui pro lado esquerdo também Mostra aqui, Vinícius Pro lado esquerdo E a pista Na verdade é o seguinte Ela encerra bem aqui onde está esse carro E ali na frente E aqui no beco Os moradores aqui Não gravam entrevista Porque temem represália Porque aqui quem fala O pessoal, ó Passa o sal E aqui tem muitas famílias Muitas pessoas de bem Mas a bandidagem não é fácil Tem gente que vem de fora Aprontar aqui Fazer onda aqui A gente está sendo acompanhado pelo pessoal Aqui da Sétima SICOM E vamos continuar aqui No Crespo Vendo aí Essa realidade A comunidade Mais do que qualquer um Sabe onde está precisando Do policiamento Com a sua divulgação Através da reportagem Das mídias E o telefonema Para o Linha Direta Nós podemos direcionar Esse policiamento Para ser mais eficaz Tá certo Muito obrigado E aqui está a polícia Polícia nas ruas Cidadão tranquilo E outra coisa Aonde tiver A onda Da falta de segurança Comunica Que a gente vai estar junto com a polícia As imagens de Vinícius Modesto Reportagem de Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Para o programa Na Mira Pé e mostra a polícia Tá certo Vanderlei Modesto É dessa forma que a gente quer fazer É dessa forma que a gente quer mostrar Para as autoridades públicas Que realmente Está sendo necessária A presença da polícia Em todos os cantos da cidade Né Quero agradecer A sétima É sétima Cicona É isso minha diretora Ao major Pedro Henrique Que disponibilizou Os policiais Para estarem acompanhando A nossa equipe de reportagem Né Com medo ali De que alguma coisa Pudesse acontecer Né E é dessa forma Minha gente Denunciou A gente vai lá Né Área vermelha Do Crespo Essa denúncia Foi aqui No nosso WhatsApp Né Enviaram de lá Moradores É claro Que nem morador Muitas das vezes Não quer falar Por conta de represália Né Vai que os camaradas A gente entende isso Mas nós queremos ir Atrás da situação Para mostrar a realidade Da pessoa de bem Que enfrenta Muitas das vezes O camarada Que está andando armado Ficou agora Aqui já ficou famoso Aqui em Manaus Né O camarada andar armado Pelas ruas E ficar tranquilo Se achando dono Né Se achando dono Do bairro Da rua Da comunidade Não é dessa forma não Meu amigo A polícia vai E aonde a polícia estiver Nós estaremos também Para mostrar a realidade Do cidadão manauara Tá certo? Então Traz aqui na tela Outra denúncia Luiz Aqui no bairro Colônia Oliveira Machado Os assaltos estão demais Na hora que as pessoas Estão indo trabalhar Vem o vagabundo E faz o assalto E não aparece Uma viatura É sempre no horário De 5h15 Às 5h40 da manhã Já está demais Colônia Oliveira Machado Minha gente Passando por essa situação Né Não é a primeira denúncia Que vem lá daquela comunidade Daquele bairro Né E nós aqui Cobramos as autoridades Sim Sabe qual é a área Minha diretora Para a gente dizer aqui Sabe dizer qual é a área Colônia Oliveira Machado Já já eu trago para você A área Né E eu quero dizer Para os policiais Né Belas viaturas Que circulam naquela área Por favor A auxilinha aí Os trabalhadores 5h40 meu amigo O camarada não tirou Nem a remela do olho E já está sendo assaltado Ainda nem abriu o olho direito Né E já está sendo assaltado É dessa forma Que está acontecendo Com o trabalhador Aqui em Manaus Principalmente no Amazonas Né Quero agradecer Aqui a Manoel Araújo Está compartilhando A Manoel Araújo Né Para mim a Manoel Araújo Né E está compartilhando A nossa live No nosso Facebook Tá certo Minha gente Aqui no bairro Aqui no bairro Tancredo Neves Está super perigoso E olha só meu povo Não é só aqui em Manaus Que a coisa está feia Meu amigo Lá em Itacoatiara Eu vou contar para você Uma situação Né Um homem Que estava acompanhando O filho internado No hospital José Mendes Lá do município Né Terminou o horário de visita Terminou o horário De ele ficar com o filho dele O filho dele dormiu Lá no hospital Desceu Né Desceu Para ir em casa Pegar uma roupa Né Quando chegou Viu a moto Sabe o que que estava Estava sem as duas rodas E isso mesmo Quem vai contar sua história É o William Cidade Diretamente de Itacoatiara Esse caso aconteceu Aqui no hospital José Mendes Município de Itacoatiara Aqui no hospital O cidadão Veio até o hospital Trazer seu filho Para fazer Aí uma consulta aqui De pediatria E aí Teve que passar a noite O filho ficou internado Passou a noite Acompanhando a criança Aí ele ficou O médico decidiu De deixar ele internado Aí eu vim em casa Peguei minhas coisas E voltei No que eu voltei Aí tem lá Especificamente Um leteiro bem grande Na filha do hospital Estacionamento Para a moto Aí eu confiando Que teriam segurança Ou uma vigia Ou talvez uma câmera lá Peguei e deixei E entrei Para ficar com meu filho E aí deixou a moto aqui Nesse estacionamento Aqui do hospital Estacionamento para a moto Deixou a sua moto aqui E aí passou a noite Acompanhando o filho Onde muita gente Frequenta Passa por lá Acontece isso Será que a gente Não vai ter mais um lugar Onde possa descansar Onde possa Curar Nossas enfermidades Sei lá Cuidar das pessoas Que a gente gosta Que estão doentes E acontecer isso Esse fato Digamos assim Trágico E esperando Que apareça O anjo de Deus Dando notícia Que achou O pneu Da moto Os dois pneus Os dois pneus Por incrível que apareça Os dois pneus Ok A gente deseja Boa sorte Para você Que você encontre Os pneus E seu filho melhor Obrigado Muito obrigado Obrigado aí William Cidade Por mais uma reportagem Minha gente Se o camarada riu aí Da situação dele Eu vou ter que rir também Minha gente Porque é engraçada Essa situação O baixinho Que está aqui O baixinho Ele é motoqueiro selvagem Ele tem uma CB o que? CB 500 CB 500 Fazendo propaganda aqui Tá certo Baixinho O camarada consegue Fazer alguma coisa Com a moto Sem as duas rodas? Não Por acaso Tem algum foguete Que levanta a moto Assim e vai voando Nem turbina Não tem jeito Rapaz Agora se o camarada Faz isso com a tua moto Se tu sai aqui Daí em tempo No estacionamento Ali na frente Porque aqui dentro Tem segurança Mas se tu deixa lá fora E tu vê que a tua moto Está sem os dois pneus Que diga-se de passagem É muito caro O que tu faz Com um camarada desse? Rapaz Eu taca ali o pau Nossa Dá raiva Não dá Rapaz Eu que tinha moto Rapaz Se o camarada Roubasse meus dois pneus Meu amigo Eu não sei o que eu faria não Bastinho Só Jesus na causa Vai pra lá Bastinho Vai pra lá Bastinho Vai pra lá O Bastinho já quer ser Que nem o Namira Namira Cat Quer ficar aqui Quer ficar aqui Já aqui na frente da tela Minha gente Eu não sei pra que Que o camarada Vai roubar os dois pneus Eu não sei Porque meu amigo Talvez a moto dele Desse camarada Que roubou Estivesse dessa mesma forma Aqui A roda da moto dele A moto dele Estava dessa mesma forma Aí ele disse Não Vou ali no hospital O camarada Deve ficar internado lá Vou lá Tirou E levou o pneu pra casa Né Mas eu tenho certeza Meu amigo Que o camarada É roda Né minha gente Pelo amor de Deus É roda O camarada pegou Essas rodas aí Pra ir lá Na boca de fumo Aqui ó O pagamento Me dê mais dois quilos Aí Três quilos Né De pó De droga Seja lá o que for Agora meu amigo Eu vou dizer o seguinte Se esse camarada Vê a roda dele Em outras motos Né Não sei se o aro dele Era diferente Né Se ele conseguir reconhecer Aprende a correr Porque senão a situação Vai ficar feia pra ti Tá certo Então Vamos no WhatsApp Meu Deus Meu WhatsApp aqui Que o povo tá aqui Denunciando Adoidado Luiz Aqui no bairro Vale do Sinai O tráfico de droga Tá tomando conta De tudo aqui Na rua 26 Não temos Mais segurança Rua 26 Do bairro Vale do Sinai Né O pessoal tá questionando Onde o tráfico de drogas Está começando Né A tirar a paz Da pessoa de bem Meu povo Não vai parar Eu sinto muito dizer isso Não vai parar Ainda Tá Por conta dessa situação Que está dominando Que são as facções criminosas Tá Tá certo E olha só Camarada foi o que Minha diretora Meu povo O camarada Roubou uma viatura Minha gente Eu não sei O que ele tem na cabeça Devia estar fumado Quem vai contar Essa história aí É o Vanderlei Modesto Na tela do Namira Quando você pensa Que já viu de tudo Viu não Eu com a minha experiência De repórter Eu tô De boca aberta Boca aberta Pasmo diante Dessa situação Uma celebridade Um inimigo da verdade Praticante do mal Um crápula Uma peste Gente O camarada Não tem o que fazer Ele Simplesmente Furtou a viatura Da polícia Como é que é Tu acredita nisso Acredito Rapaz O cara roubou a viatura Furtou a viatura Da polícia Presta atenção no serviço O crime aconteceu Dia 23 de junho Deste ano O Gideon Alves Da cunha De 34 anos de idade Novo Ele furtou a viatura Da justiça Ah rapaz Não tem mais polícia Não né O cara roubou O carro da polícia Gente Me diga uma coisa O que é que merece Um camarada desse Ô dona Maria A senhora que tá sentada E no chupada Aí na sua poltrona Ô Zé Você que tá na rede Coçando o pé O que é que merece Um cara desse Roubou a viatura Da polícia Rapaz Pelo amor de Deus Vou falar aqui Com o Cícero Túlio O rapaz aí Diz que tinha a chave mestra A mulher dele Queria dar 10 mil reais Pra polícia Eu não entendo mais nada O cara roubou a viatura Da polícia E ainda quer Tem razão É complicado Mas a DF Vem em mais um trabalho Exitoso Conseguiu recuperar O veículo Que havia sido Furtado E capturar eles Em razão Desse crime praticado Esse veículo Já havia Pertencia a ele Antes Ele transportava Intorpecentes Nesse veículo Em razão disso mesmo Ele foi preso Aproximadamente 4 meses E por conta dessa apreensão Foi feita uma representação Pela autoridade policial Lá do 14 DIP Pra destinação Desse bem Para uso policial Então havia Uma determinação judicial Pra que esse veículo Fosse utilizado Como uma viatura policial Inclusive com placas alternativas Ele tentava O tempo todo Localizar esse veículo No dia que ele obteve Sucesso em localizar o veículo Ele acabou com a chave reserva Furtando esse veículo Mas não contava Com a ação dos policiais Da DRFV E do 14 Que conseguiram localizar Esse veículo E representar pela prisão dele Ele abandonou o carro onde Delegado? Na verdade ele não abandonou Ele viu que ele ia ser Capturado no dia E acabou fugindo do local Deixando aquela viatura Atolada Naquela Num ramal Lá na zona norte Tá certo Olha gente E aqui está O Gideon Gideon É Gideon Vou te dar um bombom Pra te chupar Lá na penitenciária Tá aí Chupa esse bombom Neném As imagens São de Chão Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do sapato azul Para o programa Na Mira Ei Wanderlei Modesto Fez isso Porque ele encontrou Uma arma ali Sendo apreendida Sendo apresentada Com camarada Porque se ele ver Uma arma Eu tenho certeza Que ele não ia pedir Para o cara Chupar bombom não Agora Olha a cara Do camarada Olha a cara Do GZ Olha só A cara dele Minha gente Agora eu fico pensando O que que dá Na telha Do camarada Pra ele roubar Uma viatura Minha gente Isso daí Como de minha diretora Aqui no meu vídeo Isso é tóxico Isso é tóxico O camarada Devia estar fumado Se eu fosse o Wanderlei Eu tinha perguntado Meu amigo Tu estava fumado No dia que fez isso Tu não tem noção Do perigo que tu estava fazendo Não Tu não tem noção Que tu podia ter morrido No momento que tu tivesse Se abrindo ali o negócio Pelo amor de Deus Agora meu amigo Você vai pra Nárnia Sabe onde fica a Nárnia Ali no CDPM Tá certo meu amigo Tá certo pra você Acabou meu amigo Agora olha só Você que pensa Que só tem doido Aqui em Manaus Interféu Um jovem foi preso Durante a segunda fase Da operação sentinela Realizada lá no município A polícia estava Começando a operação Quando recebeu um chamado De que havia um infrator Detido pela população É O camarada foi roubar Na frente da população O pessoal pegou ele no flagra E aí meu amigo Acabou pra ele Marcelo Macedo Conta tudo aqui Na tela do Namira Bom dia Luiz O jovem foi preso Durante a segunda fase Da operação sentinela 6 Realizada em Tefé Os policiais estavam Começando a operação Quando recebeu um chamado De que havia um infrator Detido pela população Depois de tentar roubar Moradores na rua Jaraguaia No bairro de São João Em Tefé Ao chegar no local A polícia encontrou Ariane Viana Guimarães De 21 anos Com uma arma de fogo Calibre 32 E sem munições Ele foi detido E encaminhado ao 5º TIP E estará à disposição Da justiça De Tefé Marcelo Macedo Para o programa Namira E Marcelo Macedo Por mais uma matéria Olha só minha gente Traz a cara do camarada aí Gisele Eu quero ver a cara do camarada Olha só Ele recebeu ali Um tratamento Uma massagem Em uma casa de estética Perceba isso Ele em pé Ele em pé Deitado não Que deitado só com tamor Que aí a gente Muitas das vezes A gente vai comemorar Se o camarada fizer Olha só como é que estava o camarada Estava todo lascado Por quê? Porque fez na frente da população E eu quero avisar você Da Ittefé Né? Pelo seguinte Se você for fazer alguma coisa Passa bem escondido Porque se a população te pega Meu parceiro Acabou pra ti Tá certo então? É dessa forma meu povo E olha só Mais de 15 quilos de maconha Foram apreendidos Nesta última terça-feira Durante a operação Revista Realizada no município de Humaitá Durante a ação Um homem de 25 anos Ainda tem minha idade Camarada Olha só Foi preso Quem conta essa situação aí Meu amigo É o Jackson Salva a terra Na tela do Namira Rafael Freitas Santiago de 25 anos Foi preso por tráfico de drogas No município de Humaitá Distante a 590 km de Manaus A droga estava sendo transportada Num táxi Quando foi abordado No quilômetro 4 Da rodovia federal BR-230 Transamazônica Com suspeito Foi encontrado Mais de 15 quilos De maconha Tipo skunk Em baladas A droga Estava escondida Dentro de malas E foi descoberta Pela força tática Na hora da revista De rotina Rafael foi preso Em flagrante E levado Para a delegacia De Humaitá E vai responder Pelo crime De tráfico de drogas Eu volto com você Aí no estúdio Eu tô aqui Com a minha equipe Meu povo Pra dizer Eu segui aqui Aqui no Barbosa Aqui no Barbosa Aqui no Rui Aqui no Rui Aqui no Barbosa Pra confundir o Gesiel Meu povo Quando o camarada É preso E a mercadoria Apreendida O que a gente faz Marcelo? A gente comemora Não comemora? Não comemora? No 3 de novo Daquele estilo Pega aqui Eu vou dar até A oportunidade Pro meu amigo Marcelo Fazer a buzinada Mas tem que fazer direito Beleza? No 3 O camarada foi preso Ele foi preso O camarada foi preso Meu povo Olha só A cara do camarada E ele não foi só preso Baixinho Um camarada Teve mais de 15 quilos De maconha Apreendida Onde? Em Humaitá Acabou Meu amigo Você Você viciado De Humaitá Não vai ter pó Pra cheirar No final de semana Não meu amigo É pó É cocaína Não é maconha Meu povo Não vai dar Pra ficar chapado Não Em cima do muro Imaginando pássaros Não meu amigo Acabou pra vocês Meu povo E é dessa forma Que a gente vai pro intervalo Solta música Ricardinho Não Aê 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 Legenda por Sônia Ruberti